Sim, nós fomos até a futura residência de Janja e de Lula, residência oficial da presidência da República a convite de Janja Lula da Silva. Você vê imagens do giro que a gente fez pelo Palácio da Alvorada, ela apontou diversos espaços, a gente foi até, ela nos conduziu até a área privativa, onde de fato eles vão morar, porque há um piso que é um piso público, que será, segundo ela, reaberto à visitação em algum momento, ela mostrou a parte que fica reservada, que é o segundo andar, que é reservada à família presidencial e apontou diversos danos, danos em tapetes, infiltração, obras de arte que não estão lá e eles não conseguiram ainda rastrear parte dessas obras que não estão lá e que estão em outros lugares, mas o roteiro ou o inventário de onde esse acervo está ainda não foi encontrado pelo novo governo, há janelas quebradas, o estado geral do edifício, que é o edifício mais icônico de Brasília, segundo o que nós vimos nesse giro que fizemos com Janja, não é bom. O estado geral exige bastante reparação, isso deve retardar um pouco a ida de Janja de Lula para o Palácio da Alvorada, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre esse estado geral, de como está o edifício e obras, mas ela também falou, perguntei para ela sobre o papel que ela vai desempenhar, ela disse que um dos objetivos, o primeiro objetivo era o objetivo da posse, de entregar uma posse bem sucedida e isso de fato Janja conseguiu. O segundo objetivo agora é trazer de volta a cara do Palácio da Alvorada para uma cara original, o que havia antes, nos últimos até dez anos atrás.